Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow Música 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 Mas quem é vivo Sempre aparece Não me diga Estamos aqui Piazado Em busca do Recifilo Language Fala nessa vida Muita chuva Mas chuva com força Estamos aqui no trecho Entre Montes Claros e Salinas Acabamos de almoçar ali no Montes Claro Olha lá Salinas BR-C116 Kabardor Quem roda aqui sabe o tanto que esse lugar é liso Liso, liso com força E aqui, Piazada Tem um terrão vermelho O caminhão tava brilhando Que é tipo lá no Engarapé, né, Linhona? Lá no ar, quando chegar no Belo Horizonte Nossa Esse trem gruta De um jeito, um caminhão Que vocês não tão entendendo Parece uma tinta mesmo E aqui, que nem nós já falamos No vídeo pra vocês, Piazada Aqui é meio que normal Andar ali, beirando Acostamento Beirando não, em cima do acostamento Porque A gente dá beira lá O outro dá beira do outro lado E um passa no meio Sempre foi assim, vai continuar sendo Senão aqui não rende não Vocês desculpam a ausência, né, Linhona? Nós tá meio sumido, né? Olha, Ariel Você mostrou a Ariel Piazada Tá aqui na cola Ariel enganou nós Ariel, no dia que nós pegamos ela em Cristalina Ela falou pra nós que ia ficar miudinha Mas ela cresceu Mentirosa! Eu já cresci uns dois palmos Ai, meu Deus, olha aqui a caminha dela Tivemos até que trocar a cama Ela não cabia na outra cama Tivemos que comprar uma cama graúda Ô, irmão Tivemos que comprar uma cama graúda Mas tá bom, graças a Deus, né? Tá tudo certo Vamos que vamos E vocês desculpam a ausência, Piazada Mas nós, graças a Deus, não para não É uma em cima da outra É, olha E subimos pro Fortaleza E voltamos com o Melão Pro Curitiba Inclusive nessa carrada do Melão em Curitiba Conhecemos o senhor Floriano, né, Linhona? O senhor Floriano É o dom, o proprietário da famosa R540 Aquela preta no bidruque Pensa num senhor gente finíssima Mas gente finíssima Só tava nós no Cease Porque depois de meio dia O Cease praticamente fecha, né, do Curitiba Um frio, uma garoinha E daí eu cheguei lá Me apresentei pra ele, né E começamos a prosear É um senhor já, sabe? Dono da rede de supermercado Supermercado Floriano E lá perto do Pato Branco Por lá, sabe? Ele é Ah, quando veio a prose Foi desenrolando, né, Lindhona? Ficamos mais de hora proseando Senhor Floriano Provavelmente o senhor não vai ver meu vídeo Mas de qualquer forma Queria agradecer ao senhor A sua humildade E o ensinamento, né Porque o homem Nós ficamos proseando lá Aprendi muito com o homem Só pra avisar vocês Aí Depois da Fortaleza Subimos, pô Fomos pro lado do Juazeiro Nossa, piazada Nós não paramos Nós não paramos Ali no Campo Formoso Numa dessas carradas Caiu umas catracas da carreta do rapaz Não tinha como desviar Passei em cima Perdi pneu da dianteira do caminhão E furou pneu pra... Nossa, vocês não estão entendendo É cada uma que parece duas Mas graças a Deus Deu certo Fizemos todas as carradas aí E essa aqui Vai ser a última do ano Se Deus quiser, né, Lindhona? Música do Recife ali Vamos indo devagarzinho Porque semana que vem Já acaba o ano, né? É, mas ó Pra vocês verem Rapidinho É... Tá aqui Um dia e meio Dois dias Chega no Recife Chega lá Descarrega No máximo Três, quatro dias Tá em casa E ainda não chegou O fim do ano, né? Mas... Mas isso der tudo certinho, né? Se a gente já ir combinando Com os contatos Que a gente tem lá no Recife Chegar, já carregar E voltar embora Que nem o que a gente faz Geralmente, né, Linda? E não tá... Não tá indo pesado Porque o povo tá tudo Vindo viajar, né? O povo de carro aí Os famosos pé de breques Eu tu falo? Aí não rende muito, não As horas aqui Já era pra ter passado Salinas, sabe? Mas não tem problema Deus sabe de tudo Um que baixa a média Deixa eu ver Quanto tá de média aqui, ó Exato momento O tanto tá baixando Tô com 4.3 de média É, teve acidente também Lá pra trás Isso daí parou tudo Ficou mais de hora Parada Tô 4.3 Lembrando que Geralmente eu subo leve Viu, pesado Essa aqui mesmo Eu tô com 6 mil quilos Em cima só Por Recife E mais lá pra trás Eu tava com 4.5 de média Já veio baixando Tá certo Acabando de subir O Chico Sá ali também E vamos indo Graças a Deus Em paz, né, Linona? Graças a Deus A gente A gente queria agradecer Agradecer a vocês aí, pesado Que a gente tá Dá uma parada aí, né De postar esses vídeos aí Mas tem bastante gente Perguntando da gente Lá no Instagram A gente sempre tá postando foto lá, né? É, às vezes, né Comenta no canal De outra pessoa Por exemplo Canal do cabelo Canal do Do Carlinho Do urso velho Que eu comentei Aí o povo pergunta Quando vê os comentários Pergunta Ah, não vai postar vídeo? Você não vai postar mais vídeo? Aí Aí eu nem respondi nada, né? Mas Qualquer coisa pesada Se você quiser saber Mas se eu não passo pra ele Que o Nayanda aí Dá um adindo no Instagram nosso lá Sempre Sempre tem umas coisinhas, né, Linona? Nós sempre postam Um retratinho De onde nós tá É que o Instagram Ele é uma ferramenta mais rápida Pra gente, né? Agora o YouTube Já demanda mais tempo De editar vídeo Às vezes na correria E não dá tempo de gravar Ou às vezes E vai gravar E esquece Por causa da correria Então O Instagram Ele é mais É mais instantâneo Vamos dizer assim, né? Façaneiro, Cariel, tá? Nossa Também acabou de comer Um potão de ração É Uma belezinha, viu, gente? Nossa Pra quem não gostava de mim Não é, Linona? Nossa Hoje Ela tinha medo, né? Agora É Acho que os caras Judiavam dela no posto Não sei Agora é um grudinho Com o pai Então, Piazada Lá no Instagram Sempre vai ter umas coisinhas Que nem essa R540 No índice R de Curitiba Mas então, Piazada A gente queria Queria agradecer, né, Linona? O pessoal aí Que se inscreveu no canal Que sempre comenta Que sempre apoia Que sempre vem com a mensagem positiva É Agradecer a vocês aí Porque Nós estamos acelerando Estamos acelerando o carrão E vocês sempre Sempre pedindo Pra gente fazer vídeo Sempre acompanhando Aí vocês mandam A mensagem lá No Instagram Depois tem aquele outro lugar Do Instagram lá Que eles mandam também, né? Que você conversa lá É uma Manda mensagem no direct É Direto, gente Direto o povo pede, sabe? E queria agradecer a vocês tudo aí Por sempre estar acompanhando a gente aí Agradecer Nossa Se eu só fosse falar E todo mundo quer agradecer aqui Eu ainda ia chegar no Recife Eu não ia parar de agradecer os outros Mas Agradecer a todo mundo aí Que fez parte desse ano Na nossa correria aí, né, Linona? Desde o K10 Que sempre deu as cargas pra nós Ah, todo mundo O pessoal de Curitiba ali Todo mundo Nossa Eu não vou falar, gente Todos Os amigos, né? Que a gente conheceu aí Ao longo do caminho Nossa Quanta gente Quanta amizade, né? Fez esse ano, né, Linona? Graças a Deus, né? Nossa A gente para e faz amizade E toca uma tantada junto E aí pega o zap E toda hora Conversa assim Com um, com o outro Graças a Deus Muita gente E sem contar Os amigos de sempre, né? Que a gente tem Os amigos meus lá do bairro Que eu cresci junto Os amigos do nosso grupão Um G.A.M. Nossa Que uma família, né? Especial pra nossa família, né, Linona? Que sempre tá Tá com a gente Inclusive tá Pela minha parte Tá todo mundo Numa cidade turística Lá perto de casa Chama Serra Negra A cidade, sabe? Acabaram de mandar uns retratos Aqui estão na piscina Bem de boa E por par da mulher Lá em Orofino Hoje vai ter a ceia também, né, Linona? É Escoiseirada Um abraço pra vocês tudo, viu? Como vocês moram no nosso coração Já foi uns par de Natal no novo aí Que nós não passamos muito aí Mas tá bom Ano passado, né? Tava pro lado do... A gente tava indo pro Belém Tava indo pro Belém Isso mesmo A gente tava lá no estreito Lembra? Não, o estreito foi o ano... É, retrasado Ano passado a gente tava, é... No Marajó Verdade, verdade, Linona Lá no Marajó Goiânia Antes da aparecida de Goiânia Verdade Olha que demora, hein? Eu tô falando Que seria de mim sem você Ou... É isso aí mesmo Ah, mas nós não tem problema não Sabe, pesado, né? Tem que... Tem que trabalhar Tem que correr atrás Deus tá abençoando aí E vamos continuar assim E independente da gente estar longe Saiba que a gente ama Vocês tudo aí Desde a família Os amigos Os amigos que a gente fez Ao decorrer do ano aí Os que a gente tem da vida inteira, né, Linan? E por aí vai O K10 A família do K10 Todo funcionário do K10 Que trata a gente Ontem eu passei lá, inclusive, né? Nossa, vocês... Olha, parabéns pra vocês Eu não... E o principal Agradecer a Deus, né? Por ter dado saúde Pra gente o ano inteiro É Trabalhando Não paramos um dia Nem um resfriado Graças a Deus O meu rim Me pifou Porque o meu rim O médico falou Que o meu rim Parece uma massa de pedreiro É pura pedra De concreto E... Mas esse ano O meu rim não doeu? Ou doeu? Acho que não, né? Não Acho que não Porque eu não ia esquecer Que é uma dor Meu Deus do céu E Deus sabe de tudo, né? Deus vai abençoando aí E vai dar tudo certo Pra nós tudo pesado Positivo Então, menina aí Então, esse aí Desejar um Feliz Natal Pra vocês tudo Que o... Que o ano que vem E principalmente Com o verdadeiro Sentido do Natal Né, lindona? É É O verdadeiro sentido do Natal Possa Tá presente aí Na família de todo mundo Pra quem tá viajando Cuidado na rodovia Com o trânsito Tá Uma loucura, né? Olha a frase do menino aqui, ó Pra que pressa Eu moro aqui Da hora, né, Piazado? Outra gente caminha Muito criativa Oi, Piazado Isso aí, né? E... E desejar também Feliz Ano Novo, né? Que esse 2022 aí Que tá se aproximando Possa... Aí, Piazado Como eu falei, ó O povo dá as beiras Aí, né? Vamos indo Positivo Ah, rapidinho Antes de chegar ali Depois de Salinas Até na... Na Rio Bahia Muito buraco De Salinas Até na Rio Bahia Quem vier pra cá Não conhecer muito Vai cuidando Depois na Rio Bahia Que você entra Na Rio Bahia Até antes de Conquista Vitória da Conquista No caos Tem uns buracos Caminhão dentro, né, lindona? Sim Nós passamos Semana passada Passamos aqui Vindo embora No caos, né? Nossa, vida Mas muito buraco mesmo Entre Salinas E se... Ah, eu posso Posso falar agora rapidinho Pra você, Piazado? Essa carrada do melão aí De Moçanornó, Curitiba Tentaram pegar Nós duas vezes É... As duas vezes Cortaram a mangueira Dos tanques Dos tanques nossos combustíveis Sabe, do caminhão Uma vez ali no Paizão Na entradinha ali, sabe? Na... Na entradinha Ou... Saindo da Rio Bahia E a outra vez, Piazado Ali em Salinas Por que, Piazado? Eles cortam A intenção deles É ficar sem combustível Aqui, ó Jogado aqui Aqui, ó Não passa polícia Aqui é meio abandonadão Sabe, Piazado? E depois que você tá parado aqui Fecha Isso é o que quer, né? Aí não causa a sorte Que as duas vezes eu vi Não vi eles Graças a Deus também Nós não vimos eles Fazer isso aí Não sei o que é isso aí Fica tudo inisívio Fazendo isso aí Porque ninguém vê Impressionante E... Mas eu vi a mangueira cortada A segunda vez A sorte de mim Que eu demorei pra sair do posto Na hora que eu bati O caminhão pegou ar Aí eu falava Mas não é possível Eu fui lá embaixo Adivinha a mangueira cortada Mas graças a Deus Piazado Deu tudo certo, sabe? Aí o menino Tava vindo com o nóis Lá do Juazeiro Ele tava carregado de melancinha, né? Nóis de melão E... Daí ele falou Bezigado Vambora Não para mais não Que o povo tá Tá de armação Pra cima do seis Aí então Vambora Aceleramos o carrão Daí varamos tudo Esse trecho aqui Até lá em BH, sabe? Ah, só por Deus Quem tiver andando Essas beiras aqui Piazada Cuida Porque, nossa vida Aí a gente sempre vê No canal lá Portal Rodoviário E... Lá também tá um perigo lascado É... Pro lado de Medina E Itaubim Tão atirando Motorista lá Ai, creme em luz Mas vai dar tudo certo Muitos acidentes Muito liso a pista, né? Choveu Tem que maneirar Não adianta E... Mas muita gente, né? Mas então Aí, agora ali pra trás Ficamos mais de hora parados Um puxador de frango Acabou de tombar ali, sabe? E... Ficamos paradão lá Mas antes disso Tinha um outro acidente Lá pra trás Aí... O povo de carro Tem a mania De pegar Viu? O acidente tá ali no canto Não tá atrapalhando a pista Nada Vai embora Piazada O povo tem coragem Pra parar o carro Em cima da pista Pra ver o acidente E nós descendo Piazada Nós descendo Viu? A sorte é que eu tô com Seis mil quilos em cima Se não tinha parado, não E bem na hora, sim Abriu a terceira faixa Pra mim no caos Aí eu já rapei Quase direita Terceira faixa Aí eu fiquei Que a mão na buzina E ficar brabo ainda Mostrar o dedo, né? Lindo Ficar brabo ainda E... Eu falei Meu Deus do céu Ih, eu buzinei Já pra ele não vir pra direita Porque ele nem viu Que eu tava vindo Aí eles diminuem A trinta, quarenta por hora Pra ficar olhando o acidente E... Eles nem mais Vem vindo Que ele tá vindo atrás É diferente Se o acidente Tiver em cima da pista Obstruindo E você ter que ir pra outra faixa É... Aí sim Você vai reduzir a velocidade Agora o acidente Não tava mais na pista Ou já tinha passado Já tinha um socorrido Só tava o caminhão Na que saça Você não pode frear Em cima da pista Do jeito que eles fizeram, né? É... Mas muitos freiam pra quê? Pra ver se dá pra pegar Alguma coisa lá Que nem agora há pouco O caminhão que tava tombado ali Era um caminhão de frango Frango... Eu ia falar frango frito Frango congelado Ah, se fosse de frango frito Eu ia parar também Pronto, falei De frango congelado Aí, olha lindinha aqui Olha lindinha É, de frango congelado Sabe? Aí O povo O povo para mesmo Aqui, gente Não sei se é que se achou Olha o grudinho Te amo, papai Papai também te ama Uma tranqueirinha, gente E... Mas tão pesada É isso aí que a gente tem que falar Porque parar 30, 40 por hora Em cima da rodovia Pra ficar olhando no acidente Isso é uma carreta Uns 30 metros ali atrás A gente tinha parado, não E a moça mostra o dedo E mal sabe Que ela quase acabou de morrer Olha só por Deus E liso ainda A gente que tá Sorte que, né? Além de tá leve O caminhão é tudo ABS Muita coisa ajuda na segurança, né? Porque olha Vou falar pra vocês Apesar desse aí Falamos bastante, né Lindana? É A gente Que nem eu não é falamos Agradecer vocês tudo aí Os amigos Família Todo mundo que fez parte Da nossa vida esse ano E... Dos amigos Que a gente tem pouco contato Mas que eu levo no coração Que vocês sabem Diz com a correria Da vida nossa aí Mas é isso aí Vocês sabem Como é que é Tamo fechado Tamo junto Forte abraço aí Pra todo mundo, né Lindana? E vamos que vamos Piazado Vamos seguindo em frente Graças a Deus Trabalhando muito A média que não é roda Em torno de 20 20 22 23 Mil km por mês A gente roda Resumindo É Em menos de dois meses Tem que fazer Toda a troca de óleo Filtro do caminhão Porque é sintética 40 mil, né? É Mas Quando a gente trabalha pouco A gente roda 20 mil no mês Né Lindana? Graças a Deus, hein? É isso aí mesmo Piazado é isso aí então Gostou do videão? Deixa o like Compartilha Se inscreve Não se esqueça Quem quiser dar uma sapiada É Saber em tempo real Sim, né Lindão? Onde a gente anda Lá vai lá no Instagram Lá Sempre tem umas coisinhas Lá Né Lindinha Sempre tem umas coisinhas Lá no Instagram E reforçando Feliz Natal Feliz Ano Novo Pra vocês tudo aí Pra família Que vocês tudo aí E Quem quiser Quando trompar nós No montão de Deus Aí pode chegar Vai ser um prazer Prozear com vocês Tomar um café Na caixa de cozinha Se for horário A gente já almoça junto Né Lindana? Janta junto Que estamos à disposição Postinha ou Piazada? Acrescentar alguma coisa Lindana? Não Mas você falou tudo Então é isso aí Piazada Paz Tchau Tchau E aí